Site por segmento de beleza, cuidados da pele, spa, perfeito? Massagens, é isso que você vai ver comigo nesse vídeo agora. Então temos esse modelo aqui, ele tem modelo Home 1, Home 2, Home 3, tá? Ele é 100% editável, a gente traduziu aqui ele, então pode ser que algumas coisas aqui no texto estejam sem sentido, mas o que importa aqui é o modelo do site e lembrando que ele é 100% editável, tá bom? Então nesse modelo aqui, para beleza e spa, nós temos essa página Home. Olha só o design disso aqui, já vem tudo preparado para esse segmento, tá? É só pegar, pôr no ar e trabalhar aqui, trocar textos, pode usar até essas imagens que estão aí, colocar suas imagens da sua clínica e tudo mais, tá? Então olha só, é um modelo também que tem blog já incluso, ok? Então esse aqui é o modelo da página Home 1, a gente vai para o modelo Home 2. Então vamos lá, cada Home é diferente, tá? Essa daqui, por exemplo, ela tem o menu em cima do banner, ok? Então olha só que legal, muda aqui algumas coisas também, ó. Então você tem três opções de Home para escolher. Home é a página principal, tá bom? Então, olha só, tem produtos também, se você quiser vender produtos nesse modelo, ele também é compatível, ok? Então ele tem site, blog e loja virtual dentro dele, é só configurar para utilizar, tá? Esse aqui é o modelo Home 3, olha só, já mudou, as imagens são redondas, tem ícones totalmente diferentes do modelo 1 e do modelo 2. Perfeito, formulário de contato e rodapé, ok? Então se você quer conhecer aqui as páginas internas, serviços, páginas de membro, planos, promoções, galeria, detalhes, até a página da loja, novidades e contato, fica comigo nesse vídeo, que logo após a vinheta, vou te mostrar detalhes de todas as páginas desse modelo. Então vamos lá, você já viu os três modelos de Home, eu vou voltar para o modelo Home 1, para a gente seguir aqui as páginas internas, tá bom? Então, nossos serviços aqui, pessoal, tem a página de serviços e a página interna de um serviço, por exemplo, massagem, então vai ter o serviço massagem e a página interna falando do serviço de massagem, tá bom? Vamos clicar em serviços então, nossos serviços, cuidados faciais, massagens, hidroterapia e muito mais, olha só que página bonita, tá? Então, por exemplo, aqui ó, massagens, aqui vai ter um link, tá? Que vai aqui para essa página com o conteúdo de massagem, tá bom? Então tá aqui ó, massagens, já vem todo formatado, tudo bonitinho, tudo funcionando. Você vai só pôr aí os seus textos e imagens, trocar logomarca, ok? Você vai ter um site profissional de um nível muito top, um dos melhores modelos aí que tem para spa é esse aqui, tá bom? Membros aqui ó, os profissionais que trabalham na clínica aí no spa, tá bom? Então é essa página de membros. planos e preços, vamos lá. Aqui tem ó, massagens, terapias. Então relaxamento, é 10 dólares, aqui tem dólar, tá? É 100 reais, 200 reais, 500 reais, 400 reais. Você vai pôr ali o que você tem, tá bom? Aqui tem alguns planos também ó, para você fazer se você quiser. Você pode utilizar tudo ali, promoções, tá? Marcos, mas todas essas páginas que você está mostrando, Elas vêm no modelo? Sim, o modelo vem dessa forma. Você compra o modelo, importa o modelo, ele vem dessa forma para você só traduzir aqui e trocar itens que você quiser. Ah, eu não quero essa página, não usa. Ah, eu quero colocar aqui um item no formulário, mais um campo. Você faz, é 100% editável. Marcos, mas eu não sei fazer isso. Então você pega uma vaga no meu treinamento, elemento lucrativo, você aprende a pôr esse site no ar em 30 minutos, tá? Ah, isso mesmo, 30 minutos, você aprende a pôr esse site no ar, tá bom? Não precisa saber nada do assunto. Galeria, uma galeria de fotos, né? Isso aqui você pode usar as fotos aí do seu espaço, fotos aí de tratamentos e tudo mais. O que mais que a gente tem aqui? História de clientes, ou seja, depoimentos, né? Então, pronto, depoimentos aqui ó. Olha que legal esses depoimentos, né? A caixinha ali é bem detalhada, bem bonitinha. História do cliente aqui é o depoimento completo, né? Então se você tem um depoimento longo, um vídeo, tudo, você põe aqui, tá? Pode ser aqui também. Aqui também pode ser que você... Ah, mas eu gostei desse modelo pra outra finalidade, Marcos. Você pode também utilizar, tá? Como eu sempre falo aqui, 100% editável. Aqui comprar é a loja, tá? Que ele traduziu aqui, mas é a loja virtual. Então tá aqui os produtos, ó. Você passa o mouse e você pode adicionar o produto ao carrinho, ó. Você clica e ele vai pro carrinho, olha só. Aí você vai lá ver carrinho, vai pra página do carrinho, que é essa daqui. Você pode aumentar a quantidade, editar, excluir e você pode comprar também, tá? Então ele é compatível com a loja virtual. Marcos, a loja virtual vai vir completa, tudo funcionando nesse modelo? Sim, é só você configurar, meu amigo, tá? Ah, mas eu não sei configurar. Pega uma vaga no meu treinamento que você aprende a importar o template, configurar tudo em 30 minutinhos, tá bom? Então, nossas atividades, outra página, que é o blog, né? Onde posta aqui tudo que tem na clínica, tudo que tem no spa, atividades, cuidados com a pele e muito mais. Então, um blog completo também, ok? Então aqui é o blog completo. Clicando ele vai já pra página interna ali, ok? E também a página de contato. Todo site tem uma página de contato e esse aqui também tem, ó, ok? Então tem tudo, pessoal, ó. Tem aqui, onde tem as sedes, né? Então a clínica 1, 2, 3 e 4, as clínicas aí. Tem o formulário de contato, redes sociais e tem o mapa de localização e o nosso rodapé, tá bom? Então esse modelo que você acabou de ver é um modelo completo de site, blog e loja virtual para spa. Ah, Marcos, eu gostei desse modelo, mas eu quero fazer pra minha clínica de estética aqui. Ou pra minha, pro meu salão, né? Então você pode adaptar. Por quê? Porque o modelo, ele é 100% editado, como eu disse, ok? Marcos, eu vou conseguir fazer esse modelo dentro do seu treinamento? Sim, você pega o modelo e faz o passo a passo do curso e ele vai ficar pronto, funcionando pra você utilizar, tá bom? Então é isso. Aqui, pessoal, eu vou deixar um vídeo no finalzinho pra você, ok? Falando do meu treinamento. Clica nesse vídeo, dá uma olhadinha, um vídeo bem simples, rápido de você ver. Onde tem todos os detalhes do meu treinamento, que chama-se Elementor Lucrativo. Lá você pode criar o próprio site do seu negócio e você pode aprender também uma nova profissão, tá? Ah, Marcos, eu quero ganhar dinheiro com esse curso. Sim, você vai ganhar. Você vai aprender a criar sites em 30 minutos, vender sites e muito mais. Vai receber 50 modelos de sites dentro do treinamento, perfeito? Então eu vou ficando por aqui. Forte abraço, te vejo dentro do curso. Fui.